Hoje que a distância me separa E que tanto tempo já passou Quem me olha triste só repara Que em mim amor não se acabou O tempo que passou não conseguiu matar O amor que eu insisto em recordar Eu sei que não vou ver o que você e eu Num sonho bom deixamos florescer Não, 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 não Não, 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 não Exato agora, acho que Edith Veiga Não sei, é Louila Silva que é agora? Pode deter, mas o cabelo Justiça Entrega pra Deus. Oi, Leila. Vamos falar a verdade Sobre a felicidade Que o destino nos roubou Sei que erramos, pecamos Mas isso é caso que existe Em todo romance de amor Vivemos tão separados Não sabemos o culpado Da nossa separação Sei que por fora me odeias Mas por dentro tu me queres É teu, meu coração Foi o destino quem quis Que eu não fosse feliz Perto, bem perto de ti Sabes mesmo que te quero Te adoro, amo e venero Estando longe, bem longe de ti É que parece o amor para as estrelas Vivemos tão separados Não sabemos o culpado Da nossa separação Sei que por fora me odeias Sei que por fora me odeias Eu amo e venero Estando longe, bem longe de ti Leila, se o amor para as estrelas Leila e a senhora Leila e a senhora maravilhosa Vai receber o presente também Da minha amiga Magda Que eu moro aqui, você que é uma hora de lembrar Que lindo Leva isso com Deus Com o coração da gente junto Você sabe de uma coisa, quando eu fiz um show no Rio de Janeiro Eu fiz um show no Alô Alô Durante muito tempo, e todas foram Foi Marina Lima, todo mundo foi E a Elisete Cardoso foi também E eu tinha um número em que eu fazia uma Billie Holiday E eu cantava com uma gardênia branca na mão E as pessoas Que chegam, as pessoas que caem marinha que vem Levou, eu oferecia pra uma senhora Sempre, e aí eu dei pra Elisete Você sabe que a amiga dela Depois de uma amiga em comum que nós temos, quando ela morreu Ela pediu que queria a flor Pra que ela levasse no cachorro junto com ela Que bonito, né E aí eu tava ali olhando a flor E eu falei, me ocorreu uma coisa, pedi a ela E ela se oferece com muito carinho pra todas elas Entendeu? Maravilha Geminiana também? É, eu sei, você gosta bem De umas coisas também A senhora me aguarde que nós ainda vamos conversar Um pouquinho, Edith Vega vai cantar Que bom Aí, arrase, Maria Como podes pensar que eu te quero Como podes sonhar com meu amor Se uma vez eu te dei meu carinho E a tua ilusão enche o medidor Não é dizer que eu sou vaidosa Mas estou orgulhosa de ser A mulher que outros homens pretendem E a ti já não quero voltar a querer Faz verreiro que andas dizendo Que te adoro e morro por ti Não te enganes dizendo mentiras Não te enganes, não me faças rir Até parece impossível que um dia Foste um homem sonhar Foste um homem sonhando por mim O que será de mim O que será de mim? Eu posso dizer sem humilhar Pois nosso amor nasceu para ficar E aqui pra nós eu acho Que ele me dizendo adeus É pra voltar aos meus braços tão seus Hoje por mais uma vez Eu sonhei com você E acordei com vontade De te abraçar Amor Sei que o certo seria Meu sonho contar Pois quando o amor é mais forte E o próprio silêncio Não pode conter É inútil fugir ou tentar esconder Pois mais cedo ou mais tarde Eu terei que dizer Eu te amei Eu te amo Eu sempre te amarei Eu te amei Eu te amo Eu sempre te amarei Sinto meu peito calado O amor explodir E sem você ao meu lado Eu nem posso sorrir Amor Vivo guardando em segredo Vivo guardando em segredo O que só me faz sofrer Pois quando o amor é mais forte E o próprio silêncio Não, não pode conter É inútil fugir ou tentar esconder Pois mais cedo ou mais tarde Eu terei que dizer Eu te amei Eu te amo Eu sempre te amarei Eu te amei Eu te amo É uma danada Não é uma danada É uma danada Senta, Edith, por favor Eu te amo Eu sempre te amarei Que bonito, é? Vilma, vem te venha Vamos lá, querida Vai, força, Vilminha Eu te amo Eu te amo Se o azul do céu escureceu E alegria na terra feneceu Não importa, querido Viverei Do nosso Se tu és O sol Dos dias Meus Se os meus beijos Sempre Forem quietos Não importa, querido 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 É uma dança De gostar Não importa Querido Porque eu vou Poder Também Não sei Apenas Quem me morre E os sonhos Nada mais Restare No milagre No milagre Sobreu Deus fará No céu Te encontrar No céu Música Quando enfim a vida terminou E dos sonhos nada mais restou No milagre supremo Deus fará do céu te encontrar No milagre supremo No milagre supremo Obrigado por ter vindo Obrigado pelo carinho Tudo de bom pra você Fica com Deus Vou pegar esta aqui Que eu vou mandar pra diretora Por favor entregue pra diretora e pra produtora Que trouxe essas cantoras lindas pra gente Entendeu? Edna Vem cá querida Vem cá Pega aqui Você não pode aparecer Mas pega aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem 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 Olha aqui Deixa eu fazer uma coisa com vocês Não posso e não quero fazer uma entrevista com vocês Às pressas As quatro juntas Eu gostaria de ter uma de cada uma de vocês Pra gente reprisar um pedacinho do programa E uma entrevista durante a semana que corre Com cada uma de vocês Poderia ser? Eu tô Sozinha É Porque vocês todas vão falar e no fim vai receber essa emoção Isso é um presente de Deus A gente nunca Agora Vilma que coisa linda o seu amor Viu? Ele é eterno menina Mas é eterno É uma coisa lindíssima Todos nós ficamos como ouvido que a gente sabe o que você cantou Olha eu tô arrepiado dos pés a cabeça Porque é bom a gente estar com vocês Você não sabe a história depois Eu sei Depois do seu primeiro Eu sei Um dia você vai me contar durante a semana Olha eu vou abrir meu livrinho mágico aqui de repente assim Vou abrir Hã? Você vai cantar onde? No Velhão Lá na Estrada Cantareira Ou melhor na Estrada Santa e Leite No Velhão você vai cantar hoje No Velhão Hoje estarei lá onze e meia da noite É Onze e meia da noite no Velhão Lá na Estrada Cantareira Tá bom se eu puder eu vou Olha aqui Vou abrir uma página se quer Uma página qualquer Tem da esquerda e da direita Vou perguntar pra você Porque você nos emocionou muito Vilma Qual que você quer? Esquerda ou direita? Direita Pode começar a se arrepiar É eu vou mostrar ali Porque as pessoas pensam que a gente pode inventar né Olha aqui Mantenha a amizade de seus amigos Saiba retribuir com gratidão os benefícios que recebe Não seja ingrato Se de alguém recebeu benefício Não esqueça Não expulse da roda de sua amizade Não fira seus amigos Não magoe aqueles que muitas vezes Se sacrificaram para dar-lhes momentos de alegria Não negue seu carinho Aqueles que se desvelaram para proporcionar-lhe felicidade Que coisa divina É tudo isso aqui né menino Este quadro inteiro exatamente E depois as pessoas não querem acreditar em Deus em mágica Quero secreto Quero envelhecer assim E não quero mudar Um beijo para vocês Fiquem com Deus Um bom fim de semana Lindas Maravilhosas Todas aqui do coração mesmo Tem o melhor que vocês merecem Não saiam daqui Porque o programa ainda continua Vem aí uma grande festa Ai eu vou em paz Realmente E ele recebeu esse recado Até a segunda se Deus quiser E ele há de querer Viverei do nosso amor Se tu és o sol dos dias meus Se os meus beijos sempre forem teus Não importa Querido O amargo Das dores desta vida Um punhado de estrelas No infinito irei buscar E até os pés esparramar Não importam os amigos Risos, crenças e castigos Quero apenas te adorar